Nessa segunda tem mais Vasco na tela da Cazé TV. O Vasco continua sua trajetória no campeonato carioca guiado pela molecada, depois de vencer a portuguesa da ilha por 2 a 0. E dessa vez o jogo é no estádio Kleber Andrade, em Cariacica no Espírito Santo. O adversário? O tradicional volta redonda, que quer se manter na parte de cima e continuar sonhando com uma classificação. É a chance de fazer bonito e agradar o nosso juninho pernambucano, o aniversariante do dia. O Vasco enfrenta o voltaço nessa segunda, 8 da noite, e você assiste ao vivo na Cazé TV no YouTube.